Você sabe por que muita gente não está vivendo coisas maiores? Porque quando elas são pressionadas, elas se entregam à frustração, ao desânimo, e elas fazem escolhas que são convenientes para a carne. Quantas pessoas que estão com a vida totalmente estagnada e só vivendo retrocessos, porque quando elas são pressionadas a fazerem escolhas, elas não ficam do lado certo.